Tchuzinho Tchuzinho Cheguei na mais inóspito Tchulei atrás Esqueci o Corpo Mata Tchuzinho 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 Jogamos sílabas ao segundo E não fazemos a arte Esta é uma paz É uma paz É uma paz Vem dentro do ente De amarras Escolhemos as que ouviam Por nada cançou as que nos deixaram mais surdo Seja bem, tão difícil do mundo Atravagava esse mundo Sendo perdoa de todas Por nada Seja bem Irresponsável Jogando em cima, mas ao tempo Tão fácil O mundo afastou Está difícil Jogando em cima Jogando em cima Jogando em cima